No Saber Direito desta semana o tema é Direito Médico e da Saúde. O convidado, o advogado Ricardo Mendonça, fala no curso sobre responsabilidade civil na saúde. Documentos médicos, hospitalares, planos de saúde e judicialização da saúde. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Estamos de volta com o nosso curso de Direito Médico, Hospitalar e da Saúde. E na primeira aula nós abordamos acerca da responsabilidade civil médica. Na segunda aula nós tratamos acerca dos documentos médicos e hospitalares. Em seguida nós conversamos um pouquinho sobre a teoria da perda de uma chance. E agora vamos prosseguir com um tema bastante interessante que trata das diretivas antecipadas de vontade. Em termos gerais, o que se trata das diretivas antecipadas de vontade? Boa parte da população ainda não tem muito conhecimento acerca desse tema. Por quê? Trata-se de um testamento vital. Quando escutamos o termo testamento vital, imaginamos aquele termo de testamento regulamentado pelo Código Civil, onde a gente estabelece disposições de última vontade a respeito do nosso patrimônio. O que que acontece? O testamento vital é mais ou menos um testamento patrimonial. Se difere por quê? Se difere porque nesse testamento nós vamos dispor acerca das nossas vontades, dos nossos interesses em caso de um tratamento de uma doença terminal. Uma doença que não terá uma cura estabelecida ainda pelos protocolos de medicina. O que que acontece? Nesse testamento vital serão estabelecidas os tipos de tratamento, medicamento e demais procedimentos médicos que o paciente deseja ou não ser submetido em caso de terminalidade, somente em caso de terminalidade. Por essa razão, é que para que se faça esse testamento vital, que é uma das espécies das diretivas antecipadas de vontade, a outra espécie nós abordaremos logo em seguida, mas para que se faça o testamento vital, necessário se faz que o paciente esteja no pleno gozo das suas disposições, da sua capacidade civil, da sua vontade plena, livre e consciente. Então, estamos aí com o testamento vital. Não há ainda, na legislação brasileira, nenhuma disposição legal que venha estabelecer critérios ou formas específicas do testamento vital. Por outro lado, até mesmo a comunidade médica desconhece o verdadeiro sentido, a formalidade, e ainda a comunidade médica, ela se demonstra um pouco reticente à aplicação deste instituto. Por quê? Ela se demonstra um pouco reticente porque há um pequeno liame entre cuidados paliativos, saber o que seria de fato e aplicado na prática, essa terminalidade de vida. Boa parte da sociedade médica tem receio de aplicar esse instituto do testamento vital e, no futuro, ser cobrado perante o seu conselho regional ou perante um processo civil ou criminal acerca da omissão com quanto aos cuidados de um paciente que possa virar óptimo ou ter algum tipo de sequela grave, permanente ou aleatória. No entanto, o Conselho Federal de Medicina, através da Resolução 1995, estabeleceu alguns critérios e uma forma delinear dessas diretivas antecipadas de vontade. Convém esclarecer o seguinte, resoluções do Conselho Federal de Medicina não se trata de lei. Ou seja, para que esse instituto tenha plena vigência no sistema, na legislação brasileira, no sistema de leis do Brasil, necessário seria que o Congresso, através dos nossos deputados, criasse e promulgasse uma lei que viesse a estabelecer critérios específicos para as diretivas antecipadas de vontade. Entretanto, as resoluções e decisões do Conselho Federal de Medicina, elas possuem vigência cogente, obrigatória, para toda a sociedade médica, para todos os médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina. Ou seja, mesmo que as resoluções não tenham uma força de lei obrigatória aos cidadãos do país, aos médicos, sim, ela possui esse valor cogente, obrigatório, tanto que está disposto no Código de Ética Média, no seu artigo 20, entre o primeiro e o 20, onde estabelece os deveres do médico, mas especificamente no artigo 20, que os médicos devem obedecer a todas as resoluções, decisões e acordos do Conselho Regional e Federal de Medicina. Dessa forma, nós temos o quê? Nós temos um paciente em pleno gozo de suas vontades, capacidade, que queira, que deseja fazer um testamento vital, dispondo acerca dos tratamentos que desejam não receberem infarto de terminalidade de vida. convém esclarecer que não é necessário a pessoa, para poder fazer um testamento, que ela esteja com a doença terminal ou não. Ela pode estabelecer isso antes, antecipadamente, de uma forma a assegurar a sua livre vontade no futuro, a respeito de caso venha a ser cometida de uma doença terminal. Fato também que é interessante é o seguinte, é que para que seja feito um testamento vital, a pessoa tem que ser, logicamente, capaz e estar em pleno gozo de sua capacidade. Vamos observar o seguinte, vamos estabelecer alguns pontos. O que deve ser previsto nesse testamento vital, quem deve elaborar, como deve elaborar, vamos abordar ainda os limites éticos e o papel do médico em relação a esse testamento vital e as questões éticas de eutanásia, de distanásia e de ortotanásia. O fato que é interessante, que a gente precisa de deixar bem claro, bem limitado, é o seguinte, com o surgimento da resolução que deu algum molde inicial, que não existe ainda na Decidação Brasileira, da resolução 1995 do Código Federal de Medicina, surgiram alguns questionamentos importantes, que nós vamos debater um pouco sobre eles. Primeiro, o testamento vital, ele não pode ser condição alguma, de espécie alguma, para a assinatura dele, a feitura dele, a expressão dele externa, não pode ser condição para qualquer tipo de tratamento médico. Ou seja, um determinado hospital não pode dizer que vai internar o paciente somente se ele tiver um testamento vital. Da mesma forma, o plano de saúde não pode condicionar a assinatura de um testamento vital a um possível beneficiário que venha a firmar um contrato com operadores de saúde. Se qualquer tipo de documento deste vier a ser exigido, ele é nulo e ilegal. Ele é ilegal e nulo de plano de direito. Por quê? Imagine só uma pessoa com 70 anos que queira, 70, 80 anos que queira aderir a um determinado plano de saúde. Pode ser que a pressão que o plano de saúde venha a submeter a essa pessoa, que está prontamente necessitada de uma cobertura médica de um plano de saúde, venha a compelir que ela assine esse tipo de documento como condição essencial à sua adesão ao plano de saúde. Ou seja, a pessoa não teve escolha, ela não teve a liberdade de decidir se deseja ou não aderir ou realizar esse testamento vital. O testamento vital, ele se assemelha muito a um termo de consentimento em formato esclarecido. Ou seja, trata-se de um documento onde a pessoa irá expressar a forma dos tratamentos que desejam ou não ser submetidos, o tempo que deseja ou não ser submetidos e até a forma que eles deverão ser tratados, sua sequência e se após a sua perda de consciência deverão dar continuidade a esses tratamentos ou não. Pois bem, passo outro, nós precisamos de estabelecer ainda o seguinte, quando a pessoa deseja que as suas vontades sejam respeitadas, segundo... em caso ela esteja em caso de terminalidade, ela pode utilizar tanto o testamento vital como o mandato duradouro. Todos os dois documentos possuem força cogente perante os médicos. Os médicos devem acatar as exigências do paciente durante todo o plano de tratamento e essas vontades, elas devem estar descritas e o seu cumprimento relacionado junto ao prontuário do paciente que fica registrado na instituição de saúde. O médico pode discutir com demais membros da equipe multidisciplinar acerca da validade, da obrigação ética de um determinado tratamento ou não? Sim, ele pode discutir, havendo dúvida acerca de uma solicitação, da legalidade dessa solicitação do paciente que esteja em momento de inconsciência, se o médico, que seja o assistente, tenha dúvida a respeito do cumprimento dessa vontade ou não, ele pode requerer opiniões da equipe multidisciplinar. Em caso de dúvida, pode ainda requerer ajuda, requerer opiniões ao Conselho de Bioética do Hospital, ao Conselho de Ética, ao diretor clínico e ao próprio corpo integrante dessa mesma instituição de ensino. Então, a grande reticência dos médicos ao cumprimento do testamento vital em si se reúne no fato dos tratamentos aplicados serem paliativos ou não. O que seriam os tratamentos paliativos? Seriam os termos que por si só não possuem o condão de restabelecer a saúde do paciente, mas não somente e apenas de retardar a sua morte, de retardar o seu sofrimento, de suspender qualquer tipo de dor ou não. O ponto central é esse, é que eles têm o receio, possuem o receio de, ao passo de cumprir esse testamento vital, eles possam estar praticando uma eutanásia que é proibida pela islação brasileira e que não é recepcionada pelo nosso ordenamento. Pelo contrário, possui sim um projeto de lei onde se deseja criminalizar a eutanásia no território brasileiro. O ponto ainda que deve-se observar a respeito do testamento vital é que ele pode ser um documento formal ou não. Ele pode ser um documento realizado via cartório ou um documento realizado de forma particular, desde que expresse os desejos desse paciente quanto a esse estado de terminalidade. O fato que a gente observa muito na doutrina e até mesmo os pacientes com dúvida em relação ao testamento vital se diz respeito aos pacientes em estado vegetativo permanente. Há pacientes que não estão em estado, que embora estejam acamados há diversos anos, são pacientes que não se encontram em estado vegetativo, que não se encontram em estado de terminalidade, mas sim em estado vegetativo permanente. O que seriam esses pacientes? São pacientes que não recebem qualquer tipo de medicação para se manterem vivos. Eles se encontram com as suas funções vitais, neurológicas, biológicas e físicas em perfeito estado. Entretanto, se encontram como profundo e, porém, que não dispendem de um estado de terminalidade. Esse é um grande quesito que nós precisamos diferenciar no momento de cumprimento de um testamento vital. Ou seja, são pacientes que se encontram em estado vegetativo, porém, não se encontram em estado de terminalidade. Para prosseguir a nossa aula, vamos à nossa primeira pergunta. Quais os tipos de disposição pode conter no testamento vital? Vamos lá, então. No testamento vital, nós precisamos o quê? De fazer constar todos os tratamentos que nós desejamos ou não ser submetidos em caso de terminalidade de vida. O que seria o caso de terminalidade de vida? É um estado de tratamento médico onde não se encontra mais recurso na medicina conhecido e que nós tenhamos evidências médicas de que determinado tratamento venha a ser eficiente para a obtenção da cura ou de uma sobrevida de qualidade. Quando o paciente se encontra em um estado de terminalidade, nesse momento é o que dará as disposições de as diretivas antecipadas de vontade. Pois bem, nas diretivas antecipadas de vontade, referente ao testamento vital, nós devemos observar o quê? Que deverá constar que, por exemplo, o paciente não deseja ser submetido a uma hemodiálise permanente. O paciente, o paciente, ele não deseja passar por uma quimioterapia ou uma radioterapia eficiente. Ele não deseja ser submetido a ventilações mecânicas. Ele não deseja ser submetido a tratamentos experimentais. Ele não deseja. Todo e qualquer relação de tratamento, ele deseja dispor nessa diretiva antecipada de vontade. O que mais que nós podemos elencar? Nós podemos dispor que o paciente não deseja sofrer tratamentos que prolonguem indefinidamente e sem qualquer perspectiva de cura à sua saúde. Então, ele não deseja ser submetido a altas e elevadas doses de morfina, que irá prolongar. Então, essas são as disposições específicas que o paciente deve dispor no seu testamento vital. O testamento vital, dessa forma, ele é um documento onde deve abarcar todos esses nuances de tratamentos que ele não deseja, desde que ele esteja em estado de terminalidade. Nesse testamento vital, por ser um testamento que dispõe sobre as suas vontades, então ele não abarca mais qualquer, mais nenhum tipo de disposição. Por isso, é um dos pontos que ele se diferencia, que ele se distancia bastante do testamento patrimonial. Vês que, nesse tipo de documento, ele pode conter apenas as suas disposições de tratamentos, que deseja ou não ser submetido. No ato de confecção desse testamento vital, o paciente deve estar no gosto de sua plena consciência. O que nós indicamos no ato de realização desse testamento? Que ele seja acompanhado por um profissional médico, para que esse profissional, ele te dê a maior quantidade de possibilidades possíveis de tratamentos que você deseja ou não ser submetido, bem como esse profissional, ele assista para que a sua vontade seja livre e abrangente da melhor forma possível. Você, quando se faz um testamento vital, você não tem a necessidade também de expor ele a qualquer e todas as pessoas que você tem um testamento vital. Você pode deixar uma pessoa pré-designada para que seja aberto esse testamento. Por enquanto, no Brasil, nós não temos um registro oficial nacional de testamentos vitais, para que pudesse ser consultado, uma base nacional para que pudesse ser consultado, por qualquer entidade hospitalar ou qualquer profissional médico. Entretanto, nós temos um site de registro nacional de testamentos vitais, é um site ainda de natureza privada, ele é gerido e cuidado pela professora Lucina D'Adalto, que estuda bastante do assunto de testamento vital, e cada pessoa, livremente, sem qualquer custo, pode fazer esse registro do seu testamento vital no site referente ao Registro Nacional de Testamentos Vitais. E pode esclarecer o seguinte, o seu testamento vital, assim como um patrimonial, ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, você pode fazer ele hoje, você pode modificar amanhã, às vezes a gente começa, a medicina avança com uma velocidade muito maior do que o direito. Então, nós temos condições de modificar esse testamento vital de acordo com as tecnologias que são disponibilizadas para o tratamento de saúde. Realizado esse testamento vital no site do Registro Nacional de Testamentos Vitais, qualquer médico ou familiar pode ter acesso no momento de terminalidade de vida, por uma simples consulta por um número de acesso ou o próprio CPF do paciente. Convém esclarecer que, não sendo disposições que se tornem antiéticos perante o Código de Ética Médica, tanto que não tenha disposições contrárias ao Código Penal, todas as disposições contidas no testamento vital devem ser respeitadas em sua integralidade, queira haja discordância de algum familiar ou não. O testamento vital, por esse motivo, nós ressaltamos o seguinte, mesmo que você disponha, que não deseja um tratamento determinado que prolongue a sua vida, seja em estado vegetativo ou não, havendo discordância entre o que dispõe o seu testamento vital e o que determina, o que prefere os familiares do paciente, a vontade do testamento vital, ela deve prevalecer a vontade dos pacientes, seja para evitar uma intervenção médica ou seja para torná-la obrigatória. O fato ainda interessante é o seguinte, o testamento vital, ele não possui uma forma prescrita em lei. Você pode realizá-lo junto a um cartório de notas de qualquer cidade do país, eles farão esse documento como uma declaração unilateral de vontade, com um custo muito reduzido. Caso a pessoa não consiga prever uma enfermidade imediata e esteja nas dependências do hospital, o testamento vital, ele pode ser, desde que a pessoa esteja no gozo de sua consciência, pode ser transcrito no próprio pontuário médico. Ele pode dizer ao médico, aos tipos de tratamento ou medicamentos, que ele deseja ser submetido. O médico reduzirá a termo essa declaração do paciente, que constará do seu documento de pontuário e todas as disposições contidas nesse pontuário deverão ser obedecidas como se houvesse sido feito em um cartório, em uma folha de caderno, expressando ali a vontade do paciente. Então, recapitulando, o testamento vital dispõe sobre os tratamentos que desejam ou não ser submetidos ao paciente em estado de terminalidade para quando do seu momento de consciência. Pode ser realizado no cartório, pode ser declinado para um médico que reduzirá no pontuário os seus desejos, o que deseja ou não ser submetido. Ou pode ser feito por uma simples declaração antes do ato de internação ou em qualquer momento, mesmo que a pessoa não esteja sofrendo nenhum tipo de enfermidade. Possui disposições coagentes perante os médicos e as disposições contidas ali não podem ser contestadas pelos familiares da vítima, porque assim era o desejo dele e assim o desejo dele será cumprido. Podemos chamar a segunda pergunta? Qual a diferença entre eutanásia, ortotanásia e distanásia? Isso aí. A diferença entre eutanásia, ortotanásia e distanásia é de extrema importância para que possamos compreender as nuances do mandato duradouro e do próprio testamento vital. A grande preocupação da comunidade médica ao cumprimento do testamento vital surge-se no seguinte. Na diferenciação, no liame da prática do cumprimento de um testamento vital à prática de uma eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia é a ceifação, é a retirada da vida imediatamente como um caráter de piedade para que se veja cessado o sofrimento do paciente. A eutanásia é plenamente proibida no Brasil, em diversos países, raros são os países que admitem a eutanásia. Na América do Sul, Uruguai, tem uma legislação específica onde se dispõe do homicídio piedoso, onde a pessoa, embora seja crime, o crime é atenuado à sua pena em face do caráter piedoso da eutanásia. No Brasil, não. No Brasil, nós temos a eutanásia, nós não temos uma capitulação específica. Há um projeto de reforma do Código Penal para poder torná-lo um crime típico. Mas, sempre que há eutanásia, ela é enquadrada ou no homicídio doloso, no simples do CAPT, ou então, se praticado por um terceiro em face do paciente, ou é considerado ainda um auxílio ao suicídio, quando a pessoa concede meios para que o paciente venha aceifar a sua vida e acessar ali o sofrimento que entende que esteja levando-se necessariamente. Por seu passo, a distanásia, ela é o prolongamento da vida e do sofrimento do paciente. É um paciente que está em estado terminal, é um paciente que não tem qualquer tipo de perspectiva de cura na medicina e não tem qualquer possibilidade de amenizar esse sofrimento e esse paciente é mantido vivo. Ele é mantido vivo a altas doses de morfina, com ventilação mecânica, com estimuladores cerebrais, alimentação via de sondas. Então, é um paciente que, embora ele também esteja em estado vegetativo, o estado vegetativo dele não é o estado vegetativo permanente. O estado dele é um estado vegetativo, mas sem qualquer possibilidade de cura. Que os medicamentos e os recursos tecnológicos da medicina somente prolongará a sua vida de forma que ele não obterá nenhuma cura e, a partir do momento que esses medicamentos já não fizerem mais efeito, certamente ele virá a óbito. Já a orto-etanásia trata-se da morte natural. A pessoa, ela se recusa a qualquer tipo de tratamento, ela não será submetida a nenhum medicamento para que seja amenizada a dor, para que seja combatida doença e ela virá a óbito de uma forma natural. Esse tipo de modalidade de assistência, ele é permitido no Brasil. Por que ele é permitido no Brasil? Porque ninguém é obrigado, segundo a Constituição, ninguém é obrigado a manter-se vivo no estado de terminalidade. Ninguém é obrigado a utilizar de todos os medicamentos e vias necessárias a manutenção da sua saúde. Quando nós falamos em saúde, nós não compreendemos apenas a questão de estar vivo ou não, mas o estar vivo de forma digna, de acordo que abrange a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, é compreendido pela doutrina que a orto-etanásia, ela é uma espécie de morte digna. Dessa forma, a eutanásia, ela é plenamente viável e aceita com naturalidade pelo nosso ordenamento jurídico. Dessa forma, recapitulando o que nós dissemos agora, a eutanásia, ela é proibida por quê? Porque ceifa a vida de uma pessoa que está em tratamento. Por exemplo, o enfermeiro faz uma injeção letal em um paciente que sabe que não retornará após o efeito desse medicamento danoso. A distanásia é plenamente viável, é a simples manutenção de um paciente em estado de ventilação, em estado de monitoramento vital, com alimentação por via de sondas, e isso também é plenamente viável no nosso ordenamento jurídico. Por isso que existe o testamento vital, porque há pacientes que não desejam esse tipo de tratamento, esse prolongamento que se diz desnecessário acerca do seu estado de terminalidade. E a outra eutanásia é a morte natural, é a não utilização de nenhum recurso que venha estabelecer um prolongamento dessa vida. Como sustenta hoje o posicionamento dos nossos tribunais? Os nossos tribunais têm uma pequena discussão acerca da possibilidade de manter a alimentação artificial do paciente. O paciente, ele deve ser submetido ou não a esse tipo de tratamento artificial? Como está o posicionamento dos nossos tribunais acerca da eutanásia, ortotanásia e distanásia? A eutanásia, ela não tem cabimento no nosso tribunal. É plenamente proibido e ela é equiparada ao homicídio e auxílio ao suicídio. A distanásia, nós temos uma pequena discussão a respeito do seu instituto. Por quê? Como nós não temos um registro oficial dos testamentos vitais, pode ser que uma pessoa dê entrada em um hospital em uma situação de urgência, de emergência. Por exemplo, um acidente de moto. A pessoa dá entrada através de um serviço de resgate. Os familiares são avisados a posteriori, quando a pessoa já está em tratamento. E, por vezes, essa pessoa já está mantida em uma ventilação mecânica, em uma alimentação externa. E é de ciência dos familiares que ele tinha um testamento vital de que ele não desejava manter-se nesse tipo de situação, de tratamentos paliativos ou uma situação de distanásia, prolongamento injustificado da vida. Há parentes que, para preservar o desejo desse paciente, ingressam em juízo, requerendo a cessação desses procedimentos paliativos. Entretanto, os tribunais não têm concebido provimento a esses pedidos. Por quê? Porque entende que, começados os tratamentos paliativos, ventilação mecânica, alimentação por via externa, a cessação deles seria equiparada à eutanásia. Dessa forma, a distanásia tem essa peculiaridade com quanto ao entendimento dos tribunais. Ou seja, se um paciente, ao momento de sua internação, se era de conhecimento da instituição hospitalar, que ele não deseja ser submetido, mantém-se. Se não era de conhecimento e o paciente iniciou, se foi iniciado pela equipe multidisciplinar os cuidados paliativos, mesmo que o superveniente venha descobrir que ele não desejava, mantém-se para que não seja considerado uma eutanásia. Já a orto-eutanásia, da mesma forma, nós temos essas questões de posicionamento do tribunal. Entretanto, iniciou-se um processo de tratamento, ele cessa imediatamente e o paciente vem à sua ordem natural de convalescência ou, então, a evolução do caso para o óbito. Vamos à nossa terceira pergunta. Sim, o procurador duradouro, ou então o procurador para os cuidados de saúde, trata-se de uma figura extremamente parecida com o procurador jurídico. Ou seja, a pessoa, ao passo de fazer um testamento vital, onde limita os cuidados a serem submetidos em caso de terminalidade de vida, ele nomeia uma pessoa que decidirá para ele, em conjunto com a situação de fato do momento e a situação apresentada pela equipe médica, os passos que deverão ser seguidos em seu tratamento, o que deverá ou não ser utilizado. Essa pessoa será nomeada um procurador, como se fosse um advogado dentro dos autos do processo, que ele decidirá no momento quais as formas de tratamento o paciente, que estará inconsciente, será submetido. Bom, pessoalmente, eu entendo ele muito mais abrangente do que o nosso testamento vital. Por quê? Porque a situação de fato, ela é real. E nós conseguimos o quê? Dar uma efetividade maior, por exemplo, no caso do paciente que deseja ser submetido a qualquer procedimento para que seja mantido a sua vida. Ou seja, a minha reação a um determinado medicamento, ela é totalmente diferente de uma outra pessoa. Ou seja, se eu limito as ações que eu desejo que sejam realizadas em um testamento vital, o procurador dos cuidados da saúde, ou o procurador duradouro, ele terá uma amplidade maior de discutir isso com a equipe médica. O que nós precisamos a respeito do procurador? Primeiro, a capacidade do autorgante, que nomeará essa pessoa. Alguns fatos curiosos nós precisamos de observar. É interessante que o paciente, num ato de nomeação desse procurador, que fosse nomeado um profissional da área da saúde. Por quê? Porque um profissional da área da saúde, ele tem uma probabilidade de entender melhor o que se passa junto com a equipe médica e até mesmo de discutir quais os efeitos de determinada droga ou não, se isso coaduna com o espírito do autorgante, do paciente, no momento da nomeação do procurador duradouro. Fato ainda que nós devemos observar, e isso é sério e importante também, é que nós devemos nomear como procurador duradouro, pessoas que não estejam interessadas em uma situação patrimonial que o paciente venha a estar envolvido. Dessa forma, não é interessante que ninguém que esteja na sua ordem sucessória, que venha a ser beneficiado pelo falecimento do paciente, é interessante que essas pessoas, elas não participem dessa nomeação como procurador duradouro, justamente por poder sobrepor o interesse pessoal da pessoa ao interesse financeiro. Os procuradores duradouros e o testamento vital não funcionam apenas para determinar os tratamentos que eu não desejo ser submetido, mas muito mais importante, para os tratamentos que eu desejo ser submetido, por todos os tratamentos, seja o custo que for, seja o efeito colateral que ele venha estabelecer ou não. Então, dessa forma, eu entendo que seria de bom ao vitre que esses procuradores duradouros sejam pessoas capacitadas à área de saúde e mais, que sejam pessoas isentas de qualquer interesse patrimonial ou pessoal. Havendo discordância entre o posicionamento do procurador duradouro e da equipe médica, caso não haja entre a decisão do procurador qualquer ato antiético, prevalece a vontade do procurador. Havendo conflito entre o desejo, a determinação do procurador e o desejo dos familiares, prevalece o desejo do procurador. Por fim, havendo conflito entre o que determina o procurador da saúde, o procurador duradouro e o que a equipe médica entende que é o correto, entende o que é ético, essas questões poderão ser levadas ao conselho de bioética do hospital, ao conselho de ética do próprio hospital também, que são dois conselhos distintos, e, em caso de discordância entre todos, poderá ser submetido ainda ao conselho regional de medicina, que avaliará o caso. Então, dessa forma, o procurador duradouro, o procurador dos cuidados de saúde, ele se difere do testamento vital pelo fato de que o procurador decidirá in loco e imediato, de acordo com a discussão com a equipe médica assistente, acerca dos atos que serão praticados àquele paciente inconsciente. O mandato também, sempre que o paciente estiver no pleno de sua consciência, ele pode ser revogado, pode ser revogado, pode ser alterado o seu procurado, o seu outorgado, o seu procurador, e, em havendo qualquer discussão acerca desse procurador, das suas orientações e as decisões de familiares, sempre prevalece a figura do procurador. Por isso é que nós entendemos que o procurador judicial deve ser uma pessoa habilitada à área da medicina, para que tenha o quê? Para que tenha decisões técnicas, para que o mandato seja exercido de forma livre, de forma consciente, e que venha o quê? Resguardar os efetivos desejos do outorgante. Seja em caso de não aplicação de medidas paliativas, que irá prolongar a vida desse paciente, ou seja, em caso de que sejam tomadas todas as medidas necessárias, todos os recursos médicos inerentes, e que ele venha trabalhar para que seja restabelecido a saúde desse paciente. Conquanto a distanásia, ela foi estabelecida na resolução 1805. Qual que era a questão que a distanásia, ela provocava acerca da dificuldade de entendimento na sociedade médica? A distanásia, como nós conversamos, ela trata-se dos atos que irão prolongar a vida do paciente, seja com atos paliativos ou não. a grande discussão que surgiu à época foi a seguinte. Os seguidores da doutrina religiosa de testemunha de Jeová, em atos de terminalidade, em atos de extrema necessidade, deveriam ou não ser submetidos a uma transfusão de sangue? esse fato gerava bastante desconforto na sociedade médica. Por quê? Porque alguns entendiam que deveria salvar a qualquer custo e outros, que até mesmo, às vezes, professavam da mesma, mesmo que um religioso, entendiam que não. Por isso, houve o quê? Houve consultas ao Conselho Federal de Medicina que editou essa resolução 1805. O que restou estabelecido? Em sendo pacientes maiores, capazes e donos de sua autonomia, a vontade seria prevalecida, qualquer que fosse. se fosse necessário ser efetuado uma transfusão, que se fizesse a devida transfusão. Em casos de pacientes menores de idade, restou estabelecido que os pacientes menores e incapazes seriam passíveis de transfusão de sangue. Por que esse tipo de entendimento? O tipo de entendimento em relação às menores se deu pelo fato de que contra os menores não há o curso do prazo prescricional. Então, quer dizer que se fosse, não fosse autorizado uma transfusão sanguínea em um menor de idade, essa transfusão viesse a provocar um dano médico permanente ou demasiadamente sério a essa criança. Suponhamos que ela tenha três anos de idade. O prazo prescricional para a má prática de medicina prescreve em cinco, de acordo com o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, traço de uma relação de consumo contratual, como nós já conversamos nas nossas aulas anteriores. A maioridade civil se atinge com 18 anos, menos três do paciente, dá 15, mais cinco anos para a propositura da ação prescricional, nós temos que ela poderia até os seus 23 anos promover uma ação de indenização por omissão do médico ou por omissão da equipe hospitalar. e mais, imagine-se que essa criança se torna incapaz por ausência dessa transfusão sanguínea. A ação contra essa má prática médica, ela não prescreve nunca. Por quê? Porque contra os incapazes não corre prescrição. Então, para poder regulamentar essa parte, foi editada essa resolução em 1805, na qual prevê que nos casos de distanásia, serão observados a vontade e a capacidade da parte de se permanecer em tratamentos paliativos e onde abrir uma brecha para que as equipes médicas e as instituições hospitalares resolvessem esse problema dos religiosos do culto da testemunha de Jeová. então, vamos fazer um resumo de toda a nossa exposição. Trabalhamos com a resolução 1995 do Conselho Federal de Medicina que estabeleceu algumas diretrizes para as diretivas antecipadas de vontade. As diretivas antecipadas de vontade se divide entre o testamento vital e o mandato duradouro. O testamento vital a pessoa dispõe de forma livre no seu momento de confiança acerca das disposições que desejam ou não ser submetidas tratamentos medicamentos ou terapias em caso de terminalidade de vida. Ela pode decidir isso tanto mediante um documento realizado em cartório público através do site do registro nacional de testamento vital ou por disposição ao próprio médico que deduzirá suas vontades no prontuário médico e esse documento deve ser respeitado em sua plenitude. Em caso de disposição testamentária do testamento vital que venha contra disposição do Código de Medicina ou legislação vigente o médico pode se recusar a obedecê-la e submeter essa disposição ao conselho de ética bioética do próprio hospital ou ao conselho regional de medicina. O mandato duradouro a gente resume ele na nomeação de uma pessoa que estará incumbida de decidir acerca dos tratamentos que o otorgado em caso de perda de consciência deverá ou não ser submetido. Entendemos que ambos devem ser realizados com assessoria médica e também de assessoria jurídica e preferencialmente que no mandato duradouro seja otorgado uma pessoa com conhecimentos da área de saúde para que possa discutir com a equipe médica de igual para igual dos caminhos necessários à consecução do seu desejo final, seja através de evitar tratamentos ou através de determinar que se faça todos os tratamentos necessários à convalescência ou à manutenção da sobrevida com qualidade de vida. Esses são os exatos termos e as proposições acerca das diretivas antecipadas de vontade a legislação ainda esparca nós devemos ainda cobrar dos nossos governantes uma boa redação para que isso seja regulamentado e que seja utilizado de forma mais popular aguardo vocês na nossa próxima aula sobre casos judiciais que estejam mais aparentes no nosso ordenamento jurídico e nos tribunais obrigado tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br um e-mail e-mail Tchau, tchau.